Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mais um vídeo pra vocês aí mostrando algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia E antes de tudo, antes do vídeo aí começado, eu vou mostrar a vocês o que é o sobre desse vídeo Queria pedir pra todo mundo, se possível, me seguir lá no Instagram É o terceiro link aqui da descrição A gente tá quase pegando 10 mil seguidores lá Isso me ajuda muito rapaziada, eu tô com um projeto de começar a utilizar mais o Instagram De forma interativa com vocês, beleza? Eu utilizo hoje mais ele pra vender minhas mercadorias, divulgando meu produto Do que de forma intuitiva Tô abrindo caixinha de perguntas lá duas vezes por semana, trocando uma ideia com vocês Então se vocês puderem estar me ajudando, é só clicar no botão, no terceiro link Clica no botão lá de seguir, tem os dois Instagram, o meu pessoal e o da loja, tá? Dá uma olhadinha, muito bacana, eu posto conteúdo nos dois, beleza? E esse vídeo, rapaziada, é referente a uma coisa A freezer, rapaziada Falar um pouco pra vocês sobre freezer, tá bom? E a energia, né? Que é algo que eu pago bastante aqui, bem caro até por sinal Falar um pouco quanto que eu pago por mês Quantos freezers eu tenho aqui na loja E o valor que eu tô pagando Varia bastante, beleza? Ultimamente eu não tô gravando muito esse lado aqui da loja Tô focando sempre no lado de lá Porque esse lado aqui é um lado que é mais assim Meus clientes não tem visão, rapaziada É um lado mais... Só pra mim, entendeu? Então eu deixo um estoque de algumas mercadorias aqui A gente meio que fez a reforma Fizemos a pintura da loja por dentro toda novamente Eu coloco um pallet E deixo algumas mercadorias aqui Que eu não deixo lá no galpão O nosso galpão é lá Então eu deixo aqui, por exemplo Esse Delgrano eu deixo aqui Deixo umas vodkas Deixo algumas mercadorias desse lado aqui Que ficam de frente pro freezer É até mais fácil assim pra mim tá repondo, beleza? Veja, rapaziada Aqui na loja A gente trabalha com... Quando eu falo a gente Porque trabalha eu e meu pai, tá rapaziada? E tem um funcionário aí que trabalha com a gente E na parte digital, por enquanto Quem tá trabalhando é minha esposa Ela que responde o pessoal no Instagram Eu fico junto com ela, né? E ela vai respondendo enquanto eu faço algumas coisas, entendeu? Ela responde porque ela tá de resguardo Por conta do meu filho Então ela fica responsável pelo marketing, né? Eu fico responsável por gravar os vídeos E trabalhar na loja, beleza? E eu e meu pai no caso E rapaziada É... A gente tem aqui hoje Esse expositor aqui da Coca-Cola Tá bom? Que eu tenho há muitos anos Uma câmera fria Que não é aquela grande câmera fria Porém O motor dela é de uma grande câmera fria É... O motor dela suporta um modelo bem maior do que esse daqui, beleza? É... O motor dela é aquele ali, ó Que vocês podem ver Tá novinho Tá com uma poeira Mas ele tá novo A gente reformou a câmera, beleza? Compramos ela usada E foi reformada É... Falta alguns detalhes ainda Trocar as borrachinhas de vedamento É... Mas tá show Trabalhamos com Quatro freezers Esses três freezers aqui Eu desligo e desligo, tá bom? Eu não deixo trabalhando sempre Minha conta de energia Vamos lá Vamos lá Mostrar vocês aqui Deixa eu ver se é essa Nessa não Essa aqui é da minha casa Essa aqui, ó Essa daqui, rapaziada Esse mês é um pouquinho mais alto Valor aí de Mil novecentos e quarenta e quarenta e trinta e três De energia Beleza, família? Lembrando Uma câmera fria E... Cinco freezers, né, rapaziada? E tem um... Algo incluso aqui A... Vocês vêem que é uma casa normal O quanto que eu pago aí Duzentos reais Essa conta aqui Tem incluso a casa do meu pai, tá, rapaziada? A casa do meu pai e da minha mãe Que tem mais ou menos aí Eles têm aí ar-condicionado Eu acho que tem quatro ar-condicionado E tem televisão Então tem um custo Eu acredito que uns quatrocentos a quinhentos reais Dessa conta de dois mil Ela é do meu... É do meu pai, beleza? Da casa dele O resto é aqui da loja A loja a gente consome Consome muita energia Por quê? É... A câmera fria, rapaziada Ela fica mais ligada, beleza? Os outros freezers Tirando de gelo Eu desligo Como assim, Teodoro? Você desliga? Sim, rapaziada Eu não deixo ligado Meus freezers Não tem programador Então se eu deixar ele ligado Ele estoura a cerveja toda Quem é comerciante há mais tempo Sabe disso Sabe como funciona Talvez aí se você é de outro ramo Ou não mexe Acha que a cerveja estraga Mas não estraga, rapaziada Eu sempre trabalhei assim Desde quando eu estou aqui no YouTube Eu mostro vocês Nunca tive problema Pessoal reclamando Se alguém ou outro chegar E reclamar que a cerveja está choca, rapaziada Eu troco E eu passo para a empresa E a empresa troca Não é por causa do meu freezer, beleza? Nunca tive problema E... Alguns especialistas aí do YouTube De comentário Já falou para mim Que... Era para mim... Que eu estou gastando mais fazendo isso Do que deixando ligado direto Fiz o teste Tá bom? E... Deu na mesma Tentei deixar eles o máximo ligado possível E deu a mesma coisa A energia veio no mesmo valor Então... É... Preciso desligar Porque pelo menos não estoura a minha cerveja Tá, rapaziada? É algo que eu faço É... Eu falo para alguns inscritos meus Que onde me perguntam Eu falo que é para fazer isso Então... Cara... É algo que eu uso E que deu certo comigo Então... Acredito que também possa dar certo com você Não vejo motivo de dar errado Assim, rapaziada O que eu penso Sobre a galera que não paga energia Que utiliza gato Vejo muita gente fazendo isso Eu tenho um pensamento totalmente diferente Eu não acho certo, tá, rapaziada? Você utilizar gato Ou qualquer meio aí De... De burlar a energia, tá? Porque eu penso de uma seguinte maneira, rapaziada O que o meu pensamento é qual hoje, rapaziada? É... Se a conta vem alta Dessa forma É porque tá vendendo Eu não acredito Que você vai ter um monte de freezer Um monte de mercadoria E não vai vender o suficiente Para estar pagando 2 mil de energia, tá? Ah, mas Teodoro É 2 mil a menos de lucro Não, rapaziada Isso aí é despesa fixa da loja Não é 2 mil a menos de lucro É... Depois de um tempo Quando sua loja Você tiver aí vendas diárias Média de venda diária Porque o que acontece Você acaba que se acostuma Com o valor da sua... Da sua conta, né? Então assim, rapaziada Pra mim, hoje é normal Pagar esse valor Eu já sei que Todo dia 5 Que eu pago É o dia que eu pago Tá bom? Todo dia 5 É... Eu pago esse valor Então pra mim é uma conta fixa Ali que tá pra me pagar Igual qualquer conta De qualquer casa, tá? Então é um valor referente Ao tanto que a gente trabalha O funcionamento da loja É... E a loja paga isso tranquilamente É... Não é algo fora do normal, tá rapaziada? Muita gente pergunta Pô, tô pagando 500 reais de energia aqui E... Então o valor da sua conta Ela vai ser referente Ao tanto que você tá vendendo Se a minha conta é alta Consequentemente Eu tenho que vender muito Senão tem alguma coisa de errado Beleza? Então... Procure saber, rapaziada Eu sei que muita gente Vai mandar eu colocar painel solar Coloca painel solar, Teodoro Rapaziada, mas não é assim Já fiz o... É... O engenheiro já veio aqui Pra ver Ele falou que a gente tem que mudar Algo na estrutura Do terceiro andar Da minha casa Porque aqui é 3 andar E... Eu ainda não consigo mudar Vou ter que esperar aí Até final do ano Pra tá fazendo essa reforma Quando eu mudar A estrutura do... Do último andar Fazer um telhado Certinho Aí dá pra colocar as chapas Por enquanto não dá, rapaziada Então... Painel solar é bom sim Tá bom? O banco financia É muito bom Custo-benefício Eu já fiz um vídeo aqui Explicando vocês Que vale a pena O painel solar Só que pra mim Eu ainda não posso Então... É tudo no acordo Eu não vou entrar em dívida aí Só pra colocar um painel solar Eu gosto de fazer as coisas As coisas certinho Andar certo Tá bom? Então, enfim Era isso que eu tinha Pra passar pra vocês Mais uma aí, ó Desse mês Todo mês eu tô trazendo Pra vocês aí a conta Quanto que tá pagando Mês passado veio 1.700 E esse mês veio 1.900, tá? 200 reais a mais Mas faz parte, beleza? Tamo junto Muito obrigado a quem assistiu Deixa o gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Um abraço e fui! Tchau